Esse é o Emerson, tá ali. Vai pra fora Ronaldinho. Isso aqui você vê, tá mais atrás, tá bem posicionado. Olha o Ronaldinho, bateu direto, pá, à direita do gol do André. Ronaldinho, que bela cobrança, mas você vai ver na repetição. Esse é o Ronaldo Alves. Pra Ronaldinho, Anderson chega, faz o break, lance legal. É, bem na marcação. Ronaldinho, Rodrigo, Ronaldinho. Funciona a tabela dos garotos do Grêmio. Bom lance do Ronaldinho. Pra Itaqui, Grêmio chega fora. Aí, capitão, pra Ronaldinho, boa jogada. Volteu no grau. O Ronaldo sobe e tirou. Voltou pra Ronaldinho. Limpou pra mim, entrou lá o Ronaldo. Olha o Ronaldo, tirou. Chegou pra tirar a Lúcio. E o Carlos Simon dá uma bronca no Ronaldinho. Só na bola e a jogada teve prosseguimento, o árbitro estava muito perto e finalizou corretamente. E agora pegar o Ronaldinho ali. Ronaldinho tá começando a desequilibrar pro time do Grêmio, hein? É a segunda boa jornada que ele faz. Tomou uma volta pela ponte pro Grêmio. Ronaldinho pra bola. Bola tocada pro gol. Você viu uma praia. O Juventude, Fernando 1 a 0. O Juventude tá bem na frente. Bola do Cristian, hein? Só um craque como o Cristian conseguiria uma jogada dessas. Olha o Ronaldinho. É a resposta do Grêmio. Olha o Ronaldo. A zaga do Inter ali se atrapalhou toda pra tirar a bola. Praça, Ronaldinho. Dá a imagem pra você da TBCOM, hein? O Ronaldinho nem mexe a perna esquerda. Será mais uma lesão muscular? Corrigiu o posicionamento do lado direito, o Colorado. Aí você viu a repetição, hein, Cláudia, jogada, hein? Fugiu a danado. Ronaldinho. Valeu, André. Eder e Ronaldo se atrapalharam. André saiu mal, calculou mal o bulo. E a bola caiu na... Tá aqui no time do Internacional. Vamos pra meia hora. Olha o Ronaldinho. Com pra gota do Grêmio. Pra Guinaldo. Que boa bola. Guinaldo não domina. Perfeita. E houve uma inversão agora dos fiscais da federação. Outro árbitro é que veio fazer a marcação ferrada sobre Paulo Autori no Banco Colorado. Olha, essa bola não saiu desarbitrada, Ronaldinho. Falta nele. O torcedor do Inter fica na pronca. Olha lá, Ronaldinho. Olha, Guinaldo. Olha, Guinaldo. Que boa jogada. Pra Ronaldinho. Olha o toque. Que lance de craque. Capitão Ronaldinho atrapa de marcamento. E o gol. GOOOOOOOL. 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 RONALDINHO É 10, mas Paulo Autori não poderia, porque ele pediu o Carlos Agincimo. Olha o Ronaldinho. Olha como ele escapou bem do primeiro. Vai pro contra-gosto do Grêmio. Ronaldinho. A tempos do Grêmio no ataca. Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Passou fácil pelo Lúcio. Develo fundo, pra fazer ele frente a bola. Sem dois na marcação, ninguém chega pra ajudar o Ronaldinho. Olha o trem de bola. Tá tudo dentro. Olha esse canteio cobrado curto o Ronaldinho. Pra Rodrigo, devolução pra Ronaldinho. Olha o drible dele. Dribble de craque, cruzou. Passa o zaga. Ronaldinho do campo caiu. De novo. Tá jogando demais. Desequilibrando o problema. Passamos dos vinte. Olha o Ronaldinho. Vai conferir o Grenal e tomar a bola do jogador do Clayton. Tá aberta a defesa do Vinter. Contra a golpe do Grêmio. Ronaldinho. Pra Clayton. Grande chance. O Ragnaldo. Abre na esquerda pra Clayton. Pra Ronaldinho. Toque pra Roger. A atuação perfeita do garoto. É dela até agora na partida. O Cláudio já falou que a defesa do Grêmio muito bem até agora. Vai passando. Trinta e nove. Um a zero. O Grêmio do Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Chapéu em cima do jogador do um. Vai entrar de Jair. Vai na Ronaldinho. Briga com o adversário. Mas a falta de velho que frega o Ronaldinho. Os dois ficam chicaros. É. E a torcida faz a festa com o Fadinho. O torcedor do Grêmio mesmo naqueles momentos difíceis. Alucinão vai pedir a bola. Vai terminar. Termina o Grêmio é campeão. Invasão de campo. O Fadinho está preclamando o Grêmio. É campeão. Invasão de campo. 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 Invasão de campo.